Então, eu acho que o melhor é que os militares não entrem nesse debate, no fundo, no fundo, sabe? Porque eu acho que eles têm que assumir, certo, o seu papel, que é muito importante, que é a defesa da integridade nacional, do território, assumir o seu papel nas várias funções que eles têm. Por exemplo, a Marinha tem toda uma série de funções de garantir a segurança marítima, de garantir a preservação do Atlântico Sul, das nossas riquezas. O Exército tem muita coisa a fazer na Amazônia, a Força Aérea também. Então, eu acho que eles têm que cuidar disso. Da política, cuidamos nós, certo? Nós, que eu digo, os políticos e, evidentemente, a opinião de todo o povo brasileiro que incide sobre a política. Então, eu acho que a gente deve levar em conta isso. Vamos fazer um debate na sociedade. Eu não quero fazer um debate onde eu tenho que pedir permissão para os militares para apresentar uma PEC, que realmente eu não vou fazer isso.